A iniciativa Programa de Conservação do Mico Leão Preto tem por objetivo garantir populações de mico leão preto viáveis em longo prazo em toda a sua área de distribuição, com maior disponibilidade, conectividade, qualidade e proteção do habitat, promovendo o envolvimento da comunidade local na conservação. O trabalho de três décadas com o mico leão preto culminou na redução do grau de ameaça para a espécie.